Olá meu povo, aqui é o Poison Plantio, com a graça de Deus, porque Deus sempre nos fortalece pessoal. E hoje pessoal, eu estou com uma super dica para vocês, é isso mesmo gente. Hoje nós vamos estar falando da esta arquia da pinha. Nós estamos com ela toda enraizada, aquele procedimento que nós fizemos, nós fizemos com o galho. Hoje nós vamos estar trazendo um resultado, provando que enraizou, que é possível você enraizar um galho da pinha aí na sua casa, através só da areia, sem nenhum produto químico. E o vídeo de hoje é esse, se tão gostou da ideia, quer assistir, vai até o final. Mas antes do vídeo começar, vou te pedir para dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar com tuas amizades. Vem comigo que hoje é muito bom o vídeo e vai te ajudar aí. A fruta do condo é uma fruta muito adquirida, muito procurada e vale muito a pena você germinar o seu galho. Voltando aqui gente, como vocês estão vendo aí, todas enraizadas. Gente, lembrando que esse projeto que nós estamos fazendo aqui, que nós estamos amostrando, eu já venho já realizando já aí, já faz dois meses, que eu venho fazendo esses projetos, para estar mostrando aqui a vocês, tá entendendo? E como vocês podem ver, esse é o terceiro caso da nossa playlist, é, de frutíferas que podem se enraizar na areia. Vocês podem ver uma muda aqui, é, a pinha, essas folhas aqui, são todas novas, gente, que nasceram. É, tinha só um aqui e outro aqui, mas eu tirei agora, que foi as que eu deixei quando eu fiz a estaca. As raízes estão todas enraizadas, é, está dentro da areia. É, a pinha não precisa para você germinar seu galho, não precisa você de ter que utilizar enraizador ou hormônio, é, produtos químicos. É, é, como vocês podem ver, todas enraizadas. É, e esse passo aí, gente, é o mesmo procedimento que nós fizemos no vídeo passado. Nós podemos, esse bruto aqui é tudo novo, gente. É, tinha uma folha só, não eu tirei, porque já estão essas, né? Então, não precisa mais ter que ficar nenhum aqui embaixo. É, e esse procedimento, gente, é muito fácil de você estar germinando aí um galho da pinha. Por quê, gente? É, por exemplo, você, você quer ter uma frutífera da pinha na sua casa. Aí você, por exemplo, você vai pegar semente, vai plantar uma semente, esperando cinco, quatro anos para poder vir colher um fruto. É, é muito tempo de vida para esperar. É, eu recomendo você, gente, usar a alporquia, ou se não, fazer enxerto, ou se não, a estarquia. Mas, pela semente, é muito complicado, é muito demorado. Então, o processo de hoje é pela estarquia, que também dá muito certo. O nosso vídeo passado, nós fizemos, é, um vídeo da acerola, estarquia, como vocês podem já ter visto, que já estava florindo. E a mesma coisa, essas frutas aqui, esse galho aqui, por quê? Esse galho aqui é de uma frutífera, gente, que já produz frutos, tá entendendo? Então, eu quero dizer que é um crone, tá entendendo? Vocês podem ver, ela está aqui bonita. Aí vocês falam, mas pode, mas caça é a bichinha, rapaz, não sei o quê. Gente, eu tenho outras mudas ali também, tá entendendo? E o meu, o meu, é, o que eu quero trazer aqui a vocês é amostrar que é possível, tá entendendo? Portanto, nós temos que fazer isso, temos que amostrar a verdade, temos que amostrar, porque tem gente que, que pensa que não enraiza, tá entendendo? Tem vezes que a gente faz um vídeo aqui, aí amostra os brutos estourando, aí vem uma pessoa aí e comenta, mas poesão, e aí o enraizamento? Estourou o bruto, mas aí, aí aqui a gente agora tá mostrando o enraizamento, pra você ver que é possível também ter o enraizamento, e você ter aí sua muda aí saudável, daquele jeito, e aqui depois vai pra areia de novo, ela não vai sentir não, porque eu acabei de tirar da areia, ainda tem outras mudas ali. O que é que eu faço com essas mudas, gente? Quando elas estão, gente, é no torrão, eu planto em praças, terrenos baldios, matas, qualquer dia eu vou tá fazendo um vídeo aí, fazendo, quando eu estiver indo num sítio a plantar uma planta dessa aí. E o vídeo é esse aí, gente, eu espero aí que vocês tenham gostado, mas antes de o vídeo acabar, eu já ia me esquecendo, gente, como é que nós vamos fazer? o galho, como vocês estão vendo. Vou pegar o galho, vocês vão tirar as folhas todinhas, gente, do galho. Deixa eu fazer aqui agora, peraí. Tô com uma mão só, fica meio complicado. Tá vendo? O que você vai fazer, gente? Vocês vão pegar, gente, e vai um galho. Vocês vão limpar a ponta embaixo, pra limpar a ponta embaixo, e vai botar na areia, gente. Vai botar na areia, gente. O que vocês vão fazer, gente? Quando vocês estiverem limpados a ponta embaixo. Vocês vão enfiar na areia, gente. Vai deixar, gente. Lembrando, gente, enquanto o galho mais lenhoso, melhor. Aí sempre vem o engraçadinho no comentário, diz, mas isso é mentira, isso não funciona. Não funciona não, engraçadinho. Faz? Tu faz, pelo menos. Aí depois tu vem comentar aqui, pelo menos. Tu tenta, pelo menos, fazer. Faz, pelo menos. Aí quando tu fazer, aí quero ver se não vai dar. Se não der certo, tu vem aqui, tu faz tua reclamação. Mas tenta, pelo menos, antes de falar. Pronto. E o vídeo de hoje foi isso aí, bicho. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, vocês dão um joinha pra fortalecer o canal sempre a sempre, motivando a gente trazer mais vídeo. Porque se vocês dão um joinha, você sempre tá motivando a gente. E o que faz nós trazer um vídeo pra vocês é isso. Então não custa nada, né? Compartilha aí com tuas amizades. Mostra esse vídeo aí, uma pessoa aí que tá afim de plantar a pinha aí, a fruta do conde. Saborosíssima. Deliciosa. Faz geleias, doces e muito mais. Um, eu comi uma torta de pinha. Meu Deus, viu gente? Se vocês tivessem experimentado. Oxe. Deliciosa. pinha com leite moça e Oxe. Muito, muito deliciosa. Vale a pena você ter uma fruta e faladação na sua casa. E o vídeo de hoje foi isso aí sem mais delongas. Fiquem com Deus e tchau, tchau.